Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Gustavo. Hoje vamos fazer mais uma aula. Dessa vez vai ser uma aula prática. Semana passada dei aula mais teórica pra vocês e na retrasada também foi teórica e prática. O que nós vamos precisar de material pra essa aula de hoje? Alguns cores, que eles vão simular como se tivesse uma pessoa aqui na frente e a bola, certo? Pra aquecer, se vocês quiserem, pode fazer os exercícios da última aula prática que eu dei. Beleza? Na aula de hoje nós vamos aprender quatro tipos de dribles e a técnica do arremesso. Então o nosso primeiro tipo de drible é o drible pela frente do corpo. Cada drible que vocês forem fazer, divide em três etapas. Por que? Eu vou explicar. Na primeira etapa vocês fazem um movimento aqui pra vocês pegarem o jeito de fazer. depois vocês vão caminhar com a bola, para, faz o movimento. E depois vai fazer o exercício completo, como se fosse durante um jogo. Beleza? Então drible pela frente do corpo. A gente faz um movimento de V com a bola. A bola sai de uma mão pra outra fazendo o V. Então o adversário tá aqui, eu faço um V pra sair da direção dele. Então repetindo a primeira etapa e saio. Segunda etapa. Caminho com a bola, paro e saio do adversário. Terceira etapa é o movimento completo. Então tô aqui. Beleza? Tenta fazer os três parados, bonitinho, errou, volta, corrige e assim vai. Segundo tipo de drible. É o drible por trás do corpo. Então vamos lá, repetindo as três etapas. Primeira etapa, a bola vai passar por detrás do seu corpo. Então se você tá na frente do seu adversário, você vai jogar a bola, pegar e passar por ele. Então repetindo. Passou. Segunda etapa. Parou. Jogou. Continuou. Terceira etapa. Beleza? Esse é um pouquinho mais complexo, então faz com calma, devagar. Tenta fazer certinho o movimento de jogar a bola e pegar. Faz com calma, beleza pessoal? Terceiro drible é o drible entre as pernas. Então, estão aqui na frente do adversário. Se eu bato a bola com a mão direita, a perna que vai pra frente é a esquerda. Quem usa a esquerda, a perna que vai pra frente é a direita. Então, o tio aqui é destro. Eu coloco a minha perna esquerda pra frente e vou jogar a bola por debaixo das pernas e pegar pra passar pelo adversário. Uma dica, flexiona bem os joelhos. Se você ficar com o corpo muito reto, você não vai conseguir bater a bola entre as pernas. Então, flexiona, abaixa um pouquinho o tronco, passa a bola e sai do adversário. Então, repetindo. A primeira etapa aqui, ó. Flexiona bem e sai do adversário. Segunda etapa. Bate bola, para e sai do adversário. Fazendo a terceira etapa. Beleza? Também é complexo. Faz com calma, devagar, parando, tentando fazer as três etapas. Beleza? O quarto dribbling é o giro. Também é um pouquinho complexo. Presta bastante atenção. Faz devagar e com calma, pessoal. Beleza? Eu só vou tirar os dois cornezinhos do meio. Por quê? Nós vamos simular agora que os dois cornezinhos são as pernas do adversário. Por quê? No giro, você vai colocar a sua perna. Por exemplo, usei a mão direita aqui. Minha perna esquerda, sempre oposta. Vai ficar entre as pernas do adversário. E nós vamos fazer o giro para o outro lado. Então, se eu seguro a bola com a mão direita, eu vou fazer o giro para trás e para o lado esquerdo. Então, assim, ó. Estou aqui. Vou fazer o giro, ó. Troco a bola de mão e continuo. Então, de novo. Estou aqui. Vou fazer o giro sobre o adversário e continuo. Então, na nossa segunda etapa. Parou. Coloca. Girou. Fazendo o exercício todo. Beleza? Então, lembra. Coloca o pé. Tapa a mão direita. Vai girar e trocar de mão. Pega com a outra. Belezinha? Esses são os quatro tipos de dribles. Pela frente do corpo. Por trás do corpo. Giro. E entre as pernas. Beleza? Bom, pessoal. Agora eu vou ensinar para vocês a técnica de arremesso do basquete. Certo? A gente divide ela em quatro partes. Primeira parte é a empunhadura. Como que nossas mãos vão segurar a bola. Eu vou fazer desse lado aqui, ó. É uma mão. A mão que vocês costumam bater a bola. Vai em cima. E a outra mão na lateral. Os dois dedões vão formar a letra T. Então, assim, ó. Formam a letra T. Então, aqui, ó. Uma em cima. E uma na lateral. Segundo. Posição dos pés. Então. Eu posso fazer de dois jeitos. Ou. Eu coloco as duas pernas juntas. Só dou um leve afastamento. Ou. Minha perna dominante. Eu coloco ela na frente. Então. Empunhadura das mãos. E os pés. Terceiro. O movimento dos braços. Vou fazer sem a bola. O nosso braço. Então, está aqui segurando a bola. Nosso braço vai formar um ângulo de 90 graus. Então, está aqui, ó. Segurando a bola. Vai formar um ângulo de 90 graus. Entre os braços. E o braço e o punho. Então. A gente fica que tem que caber uma brava aqui, ó. Tem que caber uma bola aqui dentro. Então, estou aqui. Coloco os pés. As mãos. E formo o ângulo de 90 graus. E a quarta parte é a alavanca. O arremesso em si. Vou fazer sem a bola. Nosso braço vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer uma alavanca. E tem a quebra de punho. A gente fala que é quebra de punho. Então, está aqui segurando. Eleva e quebra. Para a bola fazer um movimento e cair na cesta. Vou fazer aqui, ó. Então, posição das mãos. Posição dos pés. Movimento do braço. E... A alavanca e a quebra de punho. Beleza? Agora vou deixar para vocês. Se quiserem fazer uma brincadeira. Eu peguei um balde qualquer. Fiz uma bolinha de meia. Que caiba na cesta. E vocês podem empincar. Faz o movimento. Tentar jogar. Lembrando. Se quiser usar uma coisa que tenha um buraco. Para a bola cair. Às vezes você tem que ficar pegando toda hora. E vai brincando aí dentro de casa. Já acertei. Certo? Mas lembra. Colocar uma parte alta fica legal. Se não consegue colocar uma parte alta. Coloca no chão. E vai se divertindo. Beleza, pessoal?